Serão dois anos de intensa atividade e nós temos muito trabalho com relação a algumas reformas, como é a reforma tributária. O Brasil está vivendo um momento difícil e cabe a nós, parlamentares, sermos, além de coerentes, mais do que coerentes, olhar com a visão de águia para a frente, porque nós estamos com uma economia destruída, falida, e eu acredito que temos que tomar medidas austeras, que vão ser indigestas, vamos dizer, anti-eleitoreiras, porém necessárias para as gerações futuras. É com esse pensamento que eu vou trabalhar esses dois anos que nos restam. Eu acredito que estou nessa casa colocada por uma população que espera alguma coisa de mim.